Oi, lindinhas e lindinhos, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Hoje é quarta-feira... Ah, deixa eu ficar um pouquinho aqui, ó. Hoje é quarta-feira e bora gravar mais um vídeo no canal, não é mesmo? Então, gente, ó, eu já levei filho pra escola, né? Acabei de colocar, graças a Deus, consegui colocar um vídeo agora aqui no canal. Fiquei um pouco meio que atrasada, né? Quem assistiu o vídeo, né? De segunda-feira viu aí que eu não fiquei bem a partir da tarde, me deu muita dor no corpo. Eu não sei se é porque eu, né? Não sei, não sei, mas assim, me deu uma febre e eu achei até que fosse uma gripe, alguma coisa assim, mas parou. Eu acho que pode ter sido a minha alergia também, que atacou, porque eu tô numa coçação no nariz, né? E o tempo vai, esquenta, né? Dá sol, chove, aquela coisa toda. Então, eu não sei se foi isso, mas graças a Deus eu estou bem melhor. É só a minha alergia mesmo que isso tá atacando, mas tá tudo bem, gente. Passou. Então, gente, eu tô tentando subir os vídeos aí, tipo assim, eu gravo na segunda, aí eu tô tentando colocar o vídeo lá pra terça-feira, ou se não, na segunda-feira mesmo, à noite, tô tentando colocar assim. Mas, gente, não é sempre que eu vou fazer isso, porque eu não consigo fazer, igual vocês sabem, pra gente que trabalha fora, é difícil a correria, né? Aquela coisa toda. Então, é mais difícil. Então, os vídeos, por isso tá subindo tudo errado aí, tá, gente? Nas datas erradas aí. Então, hoje é quinta-feira, vou gravar mais um vlog pra vocês, né? Vou gravar, vou tentar pelo menos, né? É, porque acontece previsto, gente, que eu tenho que sair, ou acontece qualquer coisa, eu tenho que parar de gravar, mas eu tenho tentado gravar pra vocês aí, direitinho. Primeiro, gente, que eu amo gravar, já falei pra vocês, eu me sinto bem gravando aí pra vocês. É, né, igual eu sempre falei com vocês, é... Vocês falam que eu te ajudo... Vocês sempre falam que vocês... Gente... Vocês sempre falam que eu ajudo vocês aí, mas vocês também me ajudam aqui muito, 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 muito mesmo. Desde já, quero agradecer o carinho de vocês, muito obrigada pelo carinho de vocês, gente. Eu amo receber esse carinho de vocês, vocês não têm noção. Vocês são bênção na minha vida, tá bom? Então, é... O que eu vou fazer, eu vou gravar pra vocês. Eu tô tentando ver se... O tempo tá assim, chove, que não chove, chove, que não chove. Eu queria lavar tantas mantas daqui de casa. Eu vou arriscar, gente. Eu vou colocar as mantas pra bater agora. Já tirei as mantas da cama, né? As que a gente cobre. Eu vou tentar, gente, quem sabe, né? A casa tá, né? A sala tá assim. Só as almofadas que tá faltando lugar. O meu quarto eu tenho que ainda, ó, esticar a cama aqui, ó. Já tirei a manta, né? Pra lavar. O banheiro tá mais ou menos. Eu só coloquei ali, ó. Deixa eu ver se vai dar pra mostrar pra vocês. Coloquei as toalhas ali, pra não colocar lá fora agora. Pra tomar um solzinho. O quarto do meu filho eu já estiquei, né? Aqui no chão aqui, ó. Coloquei, já tirei as mantas. Coloquei aqui. Tirei lá do quarto do meu filho as mantas pra me lavar também. A cozinha tá assim, né? E a cozinha tá assim, né? Porque ontem à noite eu rumei cozinha. Eu só não guardei as panelas. Deixei as panelas aqui em cima mesmo da comida de ontem, gente. Eu não guardei as panelas. Mas tá mais ou menos caminho andado, né, gente? O que eu for fazer eu vou filmar aí pra vocês. Tá bom? Não vou falar muito nesse vídeo. Que eu tô falando demais, né, gente? Vocês tão falando que eu tô falando demais. Gente, eu vou falar pra vocês. Vocês não conhecem a briga de verdade. Porque, gente, eu sou tagarela. Falo demais, gente. Eu gosto de bater o papo. Vocês não têm noção. Mas vou tentar, gente, diminuir e falar pouco com vocês. Por isso que eu tô falando com vocês o que eu vou fazer. Ah, e lembrando. Vou colocar lá na máquina. Ontem, né, como vocês viram aí, eu tava lavando roupa. Tem as coxas ainda pra eu colocar elas pra secar. Tá bom? Então eu vou correr aqui contra o tempo. Gente, bora, 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 bora. Por isso, gente, que eu não vou, né, falar. Então eu já falei tudo que eu quero fazer, tentar fazer, né? E vocês vão acompanhar aí. Tá bom? Bora lá. Então, gente, eu vou tirar essa coxa daqui. Vou colocar elas tudo no varal. Já tirei uma aqui. Já coloquei a outra pra bater aqui. Já torceu também. Então eu vou colocar tudo no varal agora, tá, gente? Então eu vou começar a colocar tudo no varal. Já tem uma aqui, gente, ó. Dentro do balde. Pra colocar no varal. E acabou agora aqui, ó. De bater a outra do meu quarto. Também pra colocar no varal. Tá bom? Então bora começar, gente. Bora que eu vou lá colocar também. Vou pegar as matas. Já pra me colocar aqui pra bater de uma vez, gente. Sem perder tempo. Bom, gente. Isso tudo. Isso tudo aqui. Aí o que eu vou fazer? Deixa eu pegar um baldão aqui. Então, gente, eu vou tirar. Ai, gente, tá tão cheirosinha. Tudo cheirosinho. Bom demais, né? Pouco de cama limpinho. Gente, isso aqui é bem levinho. Então dá pra me colocar mais, sabe? Só arrumar ele direitinho aqui dentro da máquina. Acho que cabe uns três de uma vez. Se eu não me engano. As mantas, elas são bem fininhas. Então cabe bastante aqui. Bastante não, né? Cabe aqui uns... Umas três matas, gente. Aí, ó. Isso mesmo. Três matinhas. Umas três matas, gente. Três matas, gente. Três matas. Tchau. Três matas. Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 E aí